Oi, gente! Bem, hoje é o Rodízio. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar esta semana que se inicia. Aqui tá friozinho, gente. 19 graus, 20 graus, 18 graus. Aqui tá friozinho. Então, eu vou usar o Nascense. Vou usar ele. Vou usar o Vanilli da Nuance. Vou usar. Vou usar o Aspire de Bo, que cheirosinho, gostoso. Vou usar esta semana aqui, tá? Vou usar o Prada La Femme Prada, né? Da Prada. Vou usar o Glam da Marrogani. Que delícia de perfume, gente. É o lançamento do momento e eu gostei muito, tá? Muito mesmo. Muito bom perfume. O preço tá um pouquinho salgado, mas mesmo assim vale a pena, né? Perfume importado tá caro, tá muito caro. E os perfumes da Natura tá tudo na faixa de cento e pouco, duzentos reais, né? Então, Glam tá muito, muito bacana esse perfume da Marrogani. Vou usar o Acordes Harmonia, do Boticário. E vou usar o Feeling Impulse, da Rino D. Então, vou usar esses perfuminhos. Uma despedida, porque tá chegando a primavera. Quem sabe o clima aqui talvez mude na próxima semana, né? E aí, vamos ver. Eu tô me despedindo dos meus quentinhos, dos perfumes quentes, né? É, pois é. Vamos ver como é que vai ficar o clima. E aqui atrás eu tô, é, o Céu de Baunilha. Céu de Baunilha do Boticário, da linha Dream. E eu vou usar esse. E vou usar também esse Velvet, esse Sensual Velvet Veludo Hidratante, tá? Vou usar esse restinho essa semana e eu acho que acaba. Porque ele é uma delícia esse creme. Agora, ele é realmente um hidratante de inverno. Porque ele é aveludado, sequinho, aveludado. Ele aquece a pele, a pele fica cremosa, fica muito bonito. E é bonita e a sensação é maravilhosa. Esse daqui é água de banho. Ele é delicado, mas é muito cheirosa essa água de banho aqui, tá? Ela é bem, bem legal, bem legal. E ela é delicada, mas ela aparece. É muito cheirosa, muito cheirosa. E nos meus cachinhos, os meus cachos, vou usar esse. Creme de pentear, boom, volumão. Volume valorizado. Esse aqui, os cachos ficam soltos, encorpados, ficam volumosos. Ficam leves e volumosos. Uma delícia. O cabelo fica soltinho, bem legal. Fica bem, bem legal. Tá? Então, é isso, gente. É isso que eu vou usar durante esta semana. Um beijo pra vocês. Uma boa semana a todos. Tchau.